Este é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre a relação entre a Luz Salomé e o Nietzsche. Vou começar falando desde os primeiros momentos, como foi a evolução do relacionamento dos dois, o que essa mulher tinha que provocou uma enorme paixão, uma enorme turbulência na vida do Nietzsche, gerando paixão, uma grande paixão e depois um grande rancor. E como é proposta do canal Linha de Divisa, eu vou deixar em aberto, nunca emito opinião no ar, vou deixar justamente porque respeito as diferentes opiniões, as linhas de pensamento diferentes, vou deixar em aberto aqui, se você estuda, se você pesquisa Luz Salomé, fique à vontade, eu vou colocar, correndo aqui embaixo, o e-mail, para você, se você estiver interessado, você pode mandar um e-mail, a gente agenda um bate-papo sobre as suas pesquisas. Linha de divisa, arroba gmail.com. Está aí, está logo no comecinho, há um minuto e doze segundos você consegue acessar. Você vai entender, ou vai se aprofundar, se você já tem lido o livro que ela escreveu, a Luz Salomé, que é o Nietzsche em suas obras, vou colocar correndo aqui embaixo também, você vai entender o que levou o Nietzsche a ter um enorme estrago emocional na vida dele. Vai entender ou vai ficar com mais dúvidas? A intenção desse primeiro é mostrar, aí eu sugiro que você fique até o final do vídeo, mostrar um artigo publicado por um advogado francês em 1937, guarde bem esse ano aí, porque foi o ano da morte da Luz Salomé, ou Anatoly, Anatoly Monzi, ele escreveu um artigo em 1937, Luz Salomé, a mulher a quem Nietzsche amou. Eu não quero cometer anacronismo e falar que ele foi um pesquisador misógino, você que vai falar se foi, se não foi, mas eu vou ler na íntegra, mais para o final do vídeo, o artigo, ou pelo menos as partes principais, para você entender a perspectiva que o Anatoly Monzi trouxe, publicou em 1937, e que foi uma das causas de ter colocado a Luz Salomé nos subterrâneos da academia, em função da misoginia, se é que eu não estou cometendo anacronismo, fique à vontade para você deixar os seus comentários. Só sugiro que você faça comentários respeitosos, e procure ler o livro dela, ler a enorme quantidade de artigos, hoje tem muito artigo, muitas pesquisas, mas, durante o século XX, ela ficou relegada, como eu falei, aos subterrâneos da academia. Então, acompanhe até o final, para você tecer os seus comentários sobre o artigo do Monzi, ok? Mas como é que o Nietzsche encontrou, pela primeira vez, a Luz Salomé? Eles se encontraram em abril de 1882, lembrando que, a partir de 1879, ele ia abraçar uma vida errante, tinha largado a universidade, em função das crises de saúde, que já estavam obrigando o Nietzsche a abandonar as atividades acadêmicas. E ele já estava levando aquela vida errante, estava começando. Foi ali que ele encontrou o que ele chamou de a jovem russa. Ele encontrou com ela, pela primeira vez, em abril de 1882, numa manhã de primavera, quando eles foram apresentados por um amigo comum, o Porre. E eles estavam fazendo um passeio à Basílica de São Pedro, na Itália, não é? E ela era muito jovem, tinha 21 para 22 anos, e estava viajando com a mãe dela. E o que encantou Nietzsche, logo no início, foi o fato dela gozar de uma independência de espírito e liberdade de comportamento desconcertantes para a época. Embora alguns digam que já era... que esses comportamentos já eram usuais na Rússia, sua terra nassal. E ela estava começando a frequentar os meios intelectuais, e tinha decidido dedicar-se à literatura. Nietzsche já era quase quarentão, tinha 37 anos, e, assim, para um sujeito de 37 anos, o que ela provocou na vida dele mostra o poder que uma mulher pode ter, se ela quiser, sobre um homem, independentemente da formação acadêmica e da posição Nietzsche, e é considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos. Mas, vou falar sobre este triângulo metafísico. Ah, deixa eu mudar aqui. Vou colocar outra imagem do Nietzsche. Está aí, está aí. A Folha de São Paulo, em 1996... em 1998, ela publicou um artigo da reportagem local, lá da Folha de São Paulo, um artigo chamado Nietzsche viveu triângulo metafísico. E, nesse artigo, é colocado que a psicanalista, ela era psicanalista, né? Viveu de 1861 a 1937, e era muito admirada por Freud, e depois veio a ser, assim, extremamente admirada, encantadora, apaixonada pelo Nietzsche. Porque ela era uma mulher loura, de olhos azuis, olhos azuis perturbadores, e lábios carnudos e sensuais, e ela tinha o hábito de olhar profundamente nos olhos do interlocutor. Isso foi, ao longo do tempo, encantando o Nietzsche. E ela se envolveu em pelo menos dois triângulos amorosos na vida dela. O primeiro dela com o Nietzsche de oporrer, né? E ela falava que o segredo de felicidade a três era não amar nunca. Abra aspas. Quanto maior o desejo, maior a subordinação, dizia. É coisa de sua independência. Ela insistiu em viver junto com os dois, em homenagem que ela definiria como metafísico. Dizem que não havia quase sexo, mas uma camaradagem, e isso também ficou aí sobre os cobertores da história, mesmo porque no final da vida ela escreveu suas reminiscências e ela deixou de lado, parece-me que ela procurou deixar uma imagem distante daquela mulher livre, sexualmente livre. Então, muitas coisas ficaram na penumbra da história. O criador do conceito do super-homem, lá no... assim falou Zaratustra, não é? Aliás, ela... no livro dela, ela fez comentários extremamente investigativos acerca da personalidade do Nietzsche, do que ele tinha passado na vida, ela era psicanalista. Quem somos nós para desconsiderar o que uma psicanalista que estudou com o Freud falou a respeito do Nietzsche? Não é? Fica aqui, uma, entre aspas, provocação para quem não gosta dela. Se você não gosta e não leu ainda os livros dela, primeiro é importante que você leia. Legal. Mas, então, vamos dar uma olhadinha, vou colocar correndo aqui embaixo o que a Scarlett falou, vou ler textualmente, sobre o propósito da Lô Salomé ao escrever o livro. Vou colocar correndo aqui e vou ler. O propósito de Lô Salomé é esclarecer o pensador através do homem. O pressuposto é o de que, em Nietzsche, obra e biografia coincidem. Testemunho de alguém que partilhou momentos marcantes e intensos, grifo meu, inclusão minha, com um dos pensadores mais controvertidos de nosso tempo, o Nietzsche, em sua obra, Nietzsche, em sua obra, é o nome do livro dela, que dá subsídios para descobrir o filósofo enquanto ser humano, Scarlett Martin. Interessante, né? Então, eu vou colocar, vou repetir aqui o nome do livro para você, se não leu ainda, comprar. aliás, esse livro, você, ele está bem caro, tem aí de 400 reais para cima, livros novos em língua portuguesa, não é? E você encontra também aí em Cebos, por valores menores, mas você vai ter que, assim como o pensamento dela, dentro do livro, você vai ter que garimpar, para encontrar o livro também, você vai ter que garimpar, se você ainda não tem. Algumas bibliotecas, uma amiga minha lá do Rio, doutora em filosofia e também doutora em psicanálise, uma grande amiga minha, falou que talvez ela poderia encontrar esse livro em bibliotecas lá no Rio. Ok. Evidentemente, o nome que eu dei para essa live, ou melhor, para esse vídeo, porque está sendo gravado, vou postar depois, assim falou Lou Salomé, está aí, correndo aí embaixo, é uma alusão ao assim falou Zaratustra. Mas antes de começar, de continuar aqui, de chegar no artigo do Anatoli, repito, que vou sugirir que você assista, assista, do começo ao final, porque é importante para entender por que ela ficou relegada aos subterrâneos da academia no século XX. Mas, para o final, está aí ela, ó, a linda mulher, loura, de olhos azuis, perturbadores e lábios carnudos e sensuais, e um olhar profundo e prolongado. Está aí. Bacana, não é? Vou colocar aqui, deixa eu ver quantos minutos nós já temos aqui, 12 minutos, já está na hora de eu ler textualmente o artigo do Anatoli de Monsi. Respire fundo, mantém estranhamento, se você for um pesquisador ou pesquisadora da Lúcia Lomé, talvez você já conheça, porque causou um impacto enorme em 1937, quando ele escreveu um livro chamado As Viúvas Abusivas, que serviu como referência inicial à tese que nomeou esse livro, As Viúvas Abusivas. Eu vou ler alguns trechos textualmente, sugerindo, como eu já falei, que você mantém estranhamente. Se você critica a Lúcia Lomé porque ela escreveu esse livro e ficou atenta ao homem e ao pensador e ainda não leu, eu sugiro que você leia, tá bom? E não se deixe basear estritamente por esse artigo. Esse é o primeiro de uma série que eu pretendo trazer aqui para o canal. No começo do artigo, repetindo, Lúcia Lomé, A Mulher a Quem Nietzsche Amor, do Monsi, tem um resumo, como é de as normas técnicas já exigem, né? Partindo de uma referência inicial à tese que nomeia um de seus livros, As Viúvas Abusivas, de 1937, o autor busca explorar o caráter de Lúcia Andréas Salomé a partir da obra que ela publicou sobre o Nietzsche. A interpretação testamentária, entre aspas, de Lúcia sobre a personalidade do filósofo alemão em 1893, revelaria não a Nietzsche, palavras dele, mas a psicologia de uma coquete estudiosa, olha o termo que ele usou, uma sereia calculista cujo cinismo frio seria no mínimo odioso. As palavras-chave que ele coloca aqui é Nietzsche, Lúcia Lomé, biografia, psicologia, e cinismo. Continuando aqui no texto, na galeria das viúvas abusivas devem também figurar outras espécies de mulheres que tiram vantagens da morte dos homens, memorialistas excessivas, vampiros, elegíacos, musas de túmulos, cujo lamento se modula em ritmo de dança, com cumbinas distintas que se cobrem de luto para subir de grau novelistas apressadas em divulgar os falsos segredos de seus falsos amantes mortos. E outras mais que parecem evocar os espéculos ilustres para melhor arreassar a presença dos vivos. Lembrando aí, agora sou eu, o Deodato, que está falando. Tome cuidado, mantenha distanciamento para não depostar um olhar do século XXI sobre um homem que escreveu ali na primeira metade do século XX. Ou não, fica a seu critério. Deixe aí os seus comentários. Vou continuar aqui a leitura. Certos casos revoltam pelo cinismo frio de que se revestem. Entre esses, conta-se o de Madame Lou Andréa Salomé, caso singular e que permanece litigioso. Essa criatura, inteligente e ambiciosa, teve a habilidade de se apropriar de Nietzsche, sem para isso fazer dispêndios de coração. O Anatoli, ele era formado em direito. Por isso que ele fala aqui em litígio. Os detalhes da aventura que entregou o filósofo a Lou Salomé são desses que merecem ser relembrados, porque nos deixaram um triste ensinamento. Tem aqui uma nota de rodapé falando que foi publicado no Correio da Manhã, Rio de Janeiro, sábado 18 de julho de 1942, página 9, Anatoli de Monzi, 1876 e 1947, advogado, político e escritor francês. Autor de Petit Manuel de La Récie Novelle e Le Veve Abisiver. Vamos continuar a leitura aqui do artigo. Nietzsche amou Lou Salomé e pretendeu desposá-la. É público e notório que ele a pediu em casamento por duas vezes, não é? É grifo meu. Grifo não, observação minha. Ela recusou, era seu direito. Ele sofreu, era seu destino. Conheceram-se em 1882. O professor Nietzsche tinha então 38 anos e era feito, já era homem feito. A estudante eslava no Salomé tinha apenas 21 e era bonita. Asfixiado de solidão e sem discípulos a quem confessar seu gênio, Nietzsche, um belo dia, encontrou Salomé, rapariga de ciência, que devia fazer carreira indo de Paul Ré a Sigmund Freud, da psicologia inglesa à psicanálise vienense, mas que pelo caminho arrastou Nietzsche e depois atraiu Hilke. Não se poderá dizer dela que fosse um anjo de rapina, pois dissecava meticulosamente em vez de dilacerar. Em 1893, Lúcia Lomé publicou um livro intitulado Ensaio sobre a caracterização de Nietzsche, trabalho que lhe confere uma prioridade nietzscheana. Ora, nessa data, Nietzsche está louco, internado numa casa de saúde, é quase um morto e por isso a obra apresenta-se com a aparência de uma interpretação testamentária, graças à narrativa daquele amor furtivo. O ensaio, que aliás nada tinha de esboço, resume em forma crítica com minúcias de cuidado e de escrúpulo os episódios românticos de 1882. Uma recente tradução francesa, isso ele escreveu em 1937, o ano da morte da Lúcia Lomé. Uma recente tradução francesa permite facilmente reconstruir a gênese, a origem patética daquela publicação. Lúcia Lomé tinha uma maneira deliciosa de ouvir e enquanto Nietzsche, elevado em vê-la atenta, tomava esperança. Enquanto Nietzsche ficava elevado em vê-la atenta, olhando nos olhos dele e era envolto por esperança, ela tomava notas. Enquanto ele meditava um amor, ela premeditava uma tese. Essa manobra de qualquer que estudiosa era lhe habitual. Ela sabia usar de sedução para tirar de suas lições particulares o máximo lucro. Já em Helsingfork, conseguira enfeitiçar um de seus mestres, homem pacato, atado, de deveres de família, de quem ela utilizou os escrúpulos às necessidades ulteriores de uma documentação romântica. Para Lúcia Lomé, o flerte tornava-se um método de laboratório. Vou repetir essa frase. Para Lúcia Lomé, o flerte tornava-se um método de laboratório. Eu confesso que fiquei tomado ao ler pela primeira vez. Eu li, reli várias vezes. Eu vi a misoginia o tempo todo no artigo, mas eu tinha e tinha que manter distanciamento para não cometer anacronismo. Continuando, depois do mestre de Elsting Force, ela encontrou Nietzsche. A princípio, a inteligência brilhante e a extraordinária compreensão da disciplina maravilharam o professor. Aos poucos, sob o doce efeito da primavera romana, um sentimento de ternura foi se substituindo a essa admiração. Depois, a jovem eslava já dedicava ao poeta filósofo poemas que o perturbavam, oferenda de palavras enganosas, de efusões sem objeto, mas não sem efeito. Como poderia o pobre Lélia, da metafísica, resistir à miragem daquela alma atenta e atenciosa? Quando, mais tarde, descobriu seu erro, Nietzsche exclama, ou exclamou, abre aspas, o mal que me fizeste é pior que um assassinato, tirou-me o insubstituível. Tamanho da paixão que o Nietzsche já nutria por ela. o insubstituível era o senso inédito que ele emprestava à existência daquele amor humano demasiada e dolorosamente humano. Ela, no entanto, prossegue em seu programa de acumular tesouros literários sem emocionar, sem se emocionar com os estremecimentos da carne viva friamente retalhada por suas investigações psicológicas. Deixa eu dar uma paradinha aqui para colocar os dois frente a frente. Está aqui, deixa eu ver. Está aí, a Lúcia Lomé e o Nietzsche. Mais tarde, continuando a leitura do artigo, estabelecendo um paralelo entre Nietzsche e Paul Rê, seu amigo, Lúcia Lomé enaltece a superioridade deste último, que sabia separar seus pensamentos de suas emoções, enquanto Nietzsche era vítima da dependência de emoções intensas e dos impulsos de sua alma. Em Paul Rê, o pensador contemplo de muito alto homem, e sem dúvida de mais alto ainda, a mulher, razão pela qual assumia proporções gigantescas de intelectual másculo diante daquela estudante incapaz ou indigna de compreender a formidável genuflexão de um Nietzsche. Como se o Nietzsche precisasse de alguém para defender a observação do Deodá. Satisfeita suas pesquisas eruditas, ela afasta-se do filósofo aguardando pacientemente a hora propícia de uma entrada em cena, a hora oportuna para colocar Nietzsche em devanturi ou andevanturi. Em 1882, em 1893, 11 anos de espera, espera longa, mas que se anuncia lucrativa. A loucura de Nietzsche garante uma dupla vantagem de segurança e de publicidade. O Anatólio foi extremamente cáustico. Outra observação do Deodá. Debalde, a irmã deste do Nietzsche, Madame Forza Nietzsche, protestasse contra aquele embuste hoje absolvido por um caridoso ceticismo. 50 anos são passados, serenaram os olhos pessoais. Esse episódio da vida de Nietzsche pertence à história. A história também pertence à Lúcia Lomé, cujo nome se inscreve nos anexos biográficos e bibliográficos de uma legenda negra. Mal imaginava a Anatólio que, já no final do século XX, começo do XXI, ela começaria a ser pesquisada com o merecimento que ela realmente tinha. Continuando, quanto aos festejos organizados em 1893, em Weimar, em homenagem a Grito, convites especiais foram enviados à descendência, à parentela, à família espiritual dos escritores faustianos. Madame Lúcia Lomé teve uma poltrona ao lado da irmã de Nietzsche, que se insurgiu contra aquela vizinhança oficial. O amor do homem cria para a mulher que ama, ou mesmo que não ama, obrigações e não prerrogativas, antes de tudo, obrigações de mutismo. Lúcia Lomé, sereia calculista, cuja perfeição a destringente causou maior dano do que uma traição, é a noiva que, depois de desfeitos do compromisso, guarda-joias o noivado para com ela se enfeitar mais tarde, muito mais tarde, em exibições futuras. E por isso, apesar de irrepreensível, no sentido exato da palavra, não é menos odiosa. Esse é o final do artigo e eu estou caminhando aqui para o encerramento, deixando mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, vou colocar aqui, inscreva-se no canal Linha de Divisa e deixar o seu like para fortalecer o canal e também acione as notificações e o sininho para você ser informado quando os próximos vídeos que eu vou postar a respeito dessa relação aí eu quero trazer a perspectiva da Lúcia Lomé no livro dela, não é? Sobre Nietzsche, que eu reputo como extremamente interessante e necessária para o perfeito entendimento do pensamento do Nietzsche. Ok? Então fica aqui o convite para você se inscrever e deixar aí acionar o sininho para você receber o aviso. Será criada também uma playlist Lúcia Lomé dentro do canal. Então, as postais serão aleatórias, não vão seguir assim, dias determinados, então é importante que você acione as notificações. Eu deixo aqui, por final, o meu reconhecimento para a instituição que apoia o canal Linha de Divisa, que é a usina de talentos, agente de integração de estágios. A usina de talentos atua em todo o território nacional, fazendo a gestão administrativa, desde a divulgação das vagas até a elaboração do termo de compromisso de estágio, assessoria administrativa e jurídica. E se você tem ou conhece, ou porventura conheça alguém que tem uma micro, uma média, uma grande empresa, ou se é um profissional liberal e pretende contratar estagiários, é só entrar em contato com a usina de talentos. Só deixar um recado aqui nos comentários que o canal Linha de Divisa faz a aproximação, porque é extremamente relevante apoiar também a instituição que nos apoia a usina de talentos. Então, fica aqui o meu abraço e eu espero você tanto nos próximos vídeos sobre o pensamento da Luz Salomé, quanto nos demais vídeos. Nós já temos mais de 1.500 vídeos bate-papos com pesquisadores de várias linhas de pensamento diferentes, da filosofia antiga, do medievo, moderna, contemporânea, história, arqueologia, astrofísica, astrobiologia. Tem para todo gosto. Fica aí, então, o meu abraço e o meu, e a renovação do meu convite para você nos acompanhar. Um abraço, até a próxima, até o próximo vídeo.